Aê, meu papo Daniel, eu tô precisando aqui de arretar meus dentes, rapaz E a necessidade foi porque o dinheiro que eu tinha, o que eu tô pagando é o neto do meu filho E não posso fazer, mas o meu sonho é fazer meus dentes Eu tô estudando, aí eu não tenho condição de, tenho vergonha de fazer lá, sorrir pro povo Aí eu quero arretar meus dentes que eu não tenho condição Ah é Atenção A nossa equipe se encontra na rua Nossa Senhora de Fátima no bairro Pedro Brito Para conversar com o nosso amigo e finalista do projeto que tem como objetivo reestruturação dentária Através de uma parceria da TV Cidade com a clínica Dr. Frank Daniel Seu João Batista, conta um pouco pra gente da sua história, por que o senhor se inscreveu e qual o seu maior objetivo O meu sonho era de sempre fazer meus dentes, mas como enquanto tinha um filho meu pequeno aqui pra fazer Aí nós estamos pagando aqui lá no Rati 1 esse projeto dele, aí eu deixei pro meu ficar por último Porque um dia quando eu terminar de fazer o dele eu ia fazer o meu Mas como eu achei essa habilidade de vocês ter esse projeto de sorte a nós nesse finalista desse Desse de fazer dor de dente aí, aí eu achei de me inscrever pra mandar esse vídeo pra lá Pra me chegar avançar nesse final da televisão pra fazer esse meu dente que é mais fácil pra mim aí Que eu não tenho dinheiro, uma pessoa pobre que não tenho dinheiro, eu preciso Eu estudo, vou pro meu colégio, eu fico com vergonha de falar com uma pessoa assim, bater papo Eu larguei de andar nas minhas brincadeiras, com vergonha assim mesmo Que é uma coisa que esse dente meu aqui não merece o sorriso meu de gente, né Aí eu fico assim meio triste, mas aí eu com tudo sou satisfeito porque eu não tenho dinheiro pra fazer Mas como aconteceu essas coisas de vocês aí, o projeto do doutor Franco e Daniel Aí eu me inscrevi e eu quero, eu acho que vou ganhar, eu achando Eu acho que qualquer outro povo me ajuda, fazer esse tratamento, me voltar em mim pra fazer esse tratamento Que eu mereço, uma pessoa trabalhadora, sou um servente empreendedor Aí eu não tenho dinheiro pra fazer, eu acho que eu mereço ganhar pra fazer isso Seu João Batista, seu maior sonho então é ter o sorriso perfeito? Perfeito, é isso, meu maior sonho, né, porque tá no meio dos meus amigos, das minhas amigas lá Porque eu resolvi, eu vou trabalhar assim pra pegar numa casa de uma pessoa Fico até com vergonha de eu ler meu litinho d'água, pra não tá incomodando o povo Porque eu fico com vergonha de pedir um copo d'água lá pra beber um copo dos outros, né Eu ler minha água no litinho, é o maior sonho eu ter esse sorriso perfeito, né No meio do começo da sociedade, né, eu acho bom O que o senhor pediria, olhando pra essa câmera, nesse momento, para a população de Bacabal Para que ela possa lhe ajudar? Olha, pô, no Bacabal, eu quero que vocês, que quase todo mundo me conheça O João Batista já trabalha com o senhor Elvin, já trabalha com a dona Carme Xavier ali Já trabalha com o doutor Douglas, da Castelo Branco Aí o Elvin da Serenconião, aí eu sou uma pessoa conhecida aqui no Bacabal Eu quero que vocês me ajudem aí, votem em mim, eu sou o voto de vocês Pra fazer dar sorriso melhor, tal, pra gente ter uma amizade boa pra gente ir pros eventos Meus eventos não larguei de ir, porque eu não posso ir, porque eu fiquei com vergonha Aliás, já que uma vez eu fui comer um peixe aqui, até hoje eu tô com mais de seis meses Com uma espinha na garganta, porque falta de não sentir essa espinha na boca, né Por causa do foda do dente E aí é complicado, né, a gente fica assim meio A gente não sai pros eventos por causa disso Há quanto tempo o senhor tá com um sorriso dessa maneira? Rapaz, eu daqui uns vinte anos, uns vinte anos pra cá, de 2001 pra cá Começou com esse problema, comecei a furar os dentes Aí comecei a botar remédio de pirona, de cascavel, porque a marra botava no dente Aí começou a distrair meus dentes, começou a quebrar e começou a desxixir Mas eu não tinha rodeio, eu tinha meus dentes bons uns vinte anos atrás E meus dentes eram bons, perfeitos Mas aí eu com problema desse negócio de dor de dente Aí a gente não tinha tempo pra furar, até pra arrancar, exatamente pra não perder tempo, né E agora aí eu mereço arrancar um tratamento Que já tô com esse negócio que eu tô com esse plano aí E eu tô me arriscando nesse ganho Vote em mim nessa promoção de seu sorriso É, vem o mundo, né Mundo, mundo, mundo Vote em mim nesse sorriso, como é? Vote em mim nessa promoção de sorriso, vote em mim E aí E aí Legenda Adriana Zanotto